Every day I'm shuffling Quem acompanha o Figueirense de longe, logo imagina Ah, a torcida está satisfeita com a campanha que o clube faz no Brasileirão? Olha, motivos para isso existem Afinal, no retorno do Figueira à Série A, após 12 rodadas, o alvinegro catarinense está na nona posição E há três jogos, não sabe o que é derrota? E dentro de casa o time ainda não perdeu? É, mas o torcedor nunca está satisfeito, sempre quer mais Tanto que nos últimos jogos, o treinador Jorginho passou a ter escalações e substituições questionadas Especialmente após as duas últimas partidas, empates em 0x0 com Grêmio e América Mineira Coincidência ou não, para o jogo de hoje, pela primeira vez nesse brasileiro O ex-auxiliar técnico de Dunga preferiu não divulgar o time titular Normalmente, não é costume meu fazer isso, mas por causa dessas situações que a gente vem vendo Até mesmo no resultado dos testes que são feitos para os atletas, o cansaço deles A gente precisa tomar uma decisão bem consciente Querendo ou não, a exigência da torcida por melhores resultados Acaba respingando nos jogadores O meio campista Michael, por exemplo, é um dos que tem notado a diferença da cobrança fora de campo Tem um amigo meu também que sempre acompanha os jogos E ele fala que eu fui muito bem no jogo E em outros ele fala, não que eu fui mal, mas que eu posso melhorar E ele já me conhece há bastante tempo Então eu tiro isso como lição Vou aprendendo, vou analisando o jogo Para que eu possa também ver o que eu posso melhorar O que eu posso acrescentar mais no jogo A teoria para afastar essa nuvem carregada do Scarpelli É simples Basta vencer o próximo adversário Já a prática foge da simplicidade totalmente Pois o tal próximo adversário é o Palmeiras De Felipão e Kleber